Fala galera, Mochil disponível e estamos aqui pra mais um vídeo, galera, depois de muito tempo, finalmente, voltei aí galera pra fazer pra vocês, eu falei galera 5 vezes já, mas de boa, eu vim aqui pra fazer um vídeo muito da hora, conversando com vocês, jogando Skywars, vai ser muito fera galera, e é isso, vamos que vamos para a primeira partida de hoje, galera, sem mais enrolação. Galera, é o seguinte, hoje eu estou aqui para conversar com vocês e porque eu fiquei tanto tempo fora, também fazer umas jogadas épicas aqui no Skywars, né, porque vocês estão ligados que é a minha praia, o Skywars, e que eu sou muito boa e não sei o que lá, e então a gente já vai pegar tudo aqui, enquanto isso eu vou falar pra vocês o seguinte pessoal, É, a semana toda anterior ficou sem vídeo no canal, né, eu estou muito ciente disso, é, isso aconteceu simplesmente porque eu tive vários problemas ao mesmo tempo, primeiro, a minha escola ficou super difícil de uma hora pra outra, tipo, tiveram muitos projetos, muitas tarefas, né, e também o fato da minha internet ficar bem instável aí, né, então foi bem complicado semana passada de gravar, Eu não tive tempo nem de entrar no PC e muito menos de gravar, né, e foi por esse motivo, foi o principal que eu não consegui gravar semana passada, olha aqui, já tem um cara aqui, ui, 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 mata, matei, 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 galera, boa, agora calma, eu preciso fechar isso daqui porque eu tenho que ter tempo de me equipar, pega aqui o peitoral dele, boa, beleza, 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 aqui já coloca essa calcinha, e vamos ver pessoal, ó, o plano é a gente cavar por cima dele e tacar um balde de lava na cabeça do moleque, ó, Fica vendo, fica vendo, ô, 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 pera, toma, boa, galera, isso que eu queria, isso que eu queria, beleza, boa, GG, galera, GG, já fizemos aqui mais uma kill, deixa eu tomar isso aqui, rapidão, que é de resistência ao fogo, e bem na hora que eu tomo resistência ao fogo, o fogo apaga, muito da hora aí, que saco, vamos lá pessoal, bom, vamos agora pro meio, né, já que a gente tá bem equipado e tudo mais, Deixa eu pegar isso daqui e ver se eu consigo acertar naquele cara lá, ua, fuá, fuá, nossa senhora, esse é muito bonito, hein, vamos lá, galera, vamos lá, vamos vir por aqui, ua, beleza, pulei, tranquilo, olha ali, 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 toma, ai, caraca, faltou muito pouco, calma aí, galera, ui, toma, beleza, boa, pessoal, linda, 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 vamos lá, beleza, aqui, vamos, ui, calma aí, deixa eu começar a moçadinha dourada, pula ali, pá, beleza, beleza, salto, Lindo, agora a gente vai ter que combar esse cara aqui, porque ele tá melhor que a gente, meu Deus, não, matei, calma, calma, regen, corre, vai, multi, beleza, galera, GG, mano, eu disse pra vocês que eu era a rainha do Skywars, né, então, é, vocês tem que, vocês tem que se ligar que a rainha chegou pra ficar, entendeu, eu sou a rainha do Skywars, e é isso mesmo, e é, é, é isso mesmo, Beleza, galera, estamos aqui pra mais uma partida, pra gente, ah, né, continuar aqui a ganhando tudo e matando todo mundo, e vamos lá, pessoal, bom, é, vamos pegar aqui os nossos itenzinhos já de boa, beleza, e eu até ia trazer facecam pra esse vídeo aqui, isso aqui nem rolou por causa que, ah, não deu certo de gravar com facecam, então, meio que eu desisti, então, beleza, aqui, 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 boa, pessoal, Vamos, vamos vir por aqui, ó, galera, fazer o seguinte negócio aqui, eita, caramba, eu tava vendo essa flechada aí, ui, caramba, beleza, calma, calma, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, meu Deus do céu, o cara, ele meio que tá com um coração de vida e não morreu ainda, morre, boa, galera, GG, calma, vai vir gente pra cá, tenho certeza que vai vir, amanhã, coloca isso, beleza, calma, calma, tá, tá tudo sob controle, já mata aquele cara ali, beleza, ótimo, tá, tudo Ótimo, deixa eu colocar essa bota, tá, beleza, beleza, ótimo, galera, tudo certo, tudo na tranquilidade, tá tranquilo, tá favorável, então, a gente vai, agora, vem pra cá, beleza, vamos dar uma olhadinha aqui, dá um, fazer um salto bem bonito, e deixa o cara vir pra cá, eita, calma aí, que ele tá na vantagem, vamos tomar cuidado, deixa ele pular aqui, beleza, a gente já comba ele assim, boa, ele tacou poison, tranquilo, deixa eu tentar pegar Ele aqui, droga, ele passou, conseguiu sair dali, se deu bem, agora, os dois caíram, haha, os dois caíram, um derrubou o outro, beleza, vamos continuar, galera, quero nem saber de parar não, vamos lá, vamos fazer esse salto aqui tranquilão também, esse outro, eita, eita, eu tô ouvindo alguém me flechar aqui, beleza, vamos ter calma, tranquilidade, ai, ca... Ai, mano, é sensacional, quando a pessoa é burra, né, é, mesmo não sendo loira, quando a pessoa é burra, não tem jeito, tô brincando, galera, nada contra os loiros, eu queria ter cabelo loiro, cabelo loiro eu achei bem bonito, mas de boa, fui super burra ali, mas de boa, vamos lá, galera, vamos... A vida, a vida não é feita só de vitórias, galera, é, isso aí, poético, poético, obrigada, 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 hashtag, multi poeta, obrigada, obrigada, agora a gente vai vir aqui, ui, beleza, tranquilo, tranquilo, vocês viram esse sound effect aí de pulo, né, galera, esse efeitinho de pulo, vamos lá, pegar tudo isso daqui, calma, olhar pra trás pra ver se não vem ninguém, pega tudo, ui, caramba, aqui, coloca isso, calma... Tá, vamos pegar todos os itens do meio, eu queria pegar aquela espada boladona que tem, cadê? Não tem, será? Nope, não encontrei nenhuma aqui, mas não tem problema não, galera, ó, tem um cara aqui, ele tá menos equipado que a gente, mas ele tá com regeneração e veio outro cara, melhor a gente dar o fora dessa treta, beleza, calma, tudo sem controle, galera, eu acho, beleza, conseguimos dar uma fugidinha, agora, deixa eu ver se tem o arco, não, não tenho, então, vamos continuar aqui na treta, tenta roubar os itens e matar essa cara aqui, beleza, GG, galera, easy kill, vamos lá, tenta pegar algum arco, 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 aqui, arco, arco, boa, não consigo jogar sem arco, cara, não consigo jogar sem arco, calma, ui, calma, beleza, o cara botou regeneração nele mesmo, tentou jogar coisa em mim, não foi muito bem sucedido, beleza, olha que combo que eu dei nesse cara agora, mano, GF, ó, esse cara é inteligente, o cara é bem inteligente, mas eu também sou, então, vamos usar a mesma tática do cara pra correr, não, não, safado, safado, achou que ia me matar, então, eita, travou, voltou, meu Deus, galera, cara, cá, meu Deus, não, não, calma, meu Deus do céu, calma, vamos na calma, galera, porque se a gente desesperar, eu me desconcentro, vamos lá, vamos por aqui, a gente vai vir aqui, tentar pegar aquele cara de surprise, vamos ver aqui, queria pegar uma espada boa, cara, aqui, beleza, aqui, protection 3, beleza, galera, boa, calma, vamos vir por aqui, ó, tentar pegar esse cara, ali ele, ali ele, vem, pode vir, moço, pode vir, moço, já dei flechadinha nele, só pra ele ficar atento, ficar esperto, já comba na parede, já taca ele pra longe, eepa, boa, galera, finalizamos mais um carinha, e ele tava com o peitorão encantado, só que a gente tem que tomar cuidado pras costas, pra ver ninguém, acho que não, acho que tá super da boa, então, beleza, deixa eu diminuir um pouco a minha render distância aqui, beleza, tá ótimo, vamos ver, olha, eu acho que não tem mais ninguém por aqui, tem eu e mais um cara, então, o plano vai ser a gente procurar ele mesmo, ele deve estar por aí em algum lugar, se escondendo, porque ele sabe que eu tenho mais equipamento, então, provável que ele seja na ilha dele, vamos ver aqui se eu encontro esse cara, aqui, será que ele tá por aqui? Hum, esse cara tá se escondendo, ali ele, beleza, já encontrei, vou tentar dar uma flechada, calma, linda, multi, linda, vamos vir, vai, vem, aqui, tranco e leves que, agora ali, ó, já dá uma combadinha na flecha, ou não, no pezinho dele, no pezinho dele, no pezinho, no pezinho, meu Deus do céu, calma, eita, eita, meu Deus, nossa, que bug que deu agora, Vem, monstro, ah, esse cara, ele tá tão desatento assim, calma aí, então, deixa eu ajudar ele aqui Melhor vídeo de Skywars da vida de vocês, velho, melhor vídeo de Skywars, na moral Vem, Júri, eu tô chorando, eu tô chorando de rir, eu não acredito que o cara tava tão babaca desse jeito, ou, meu Deus, sério, eu tô impressionada, vamos lá, galera, vamos pra mais uma, então, ver se a gente ganha a última partida aqui E, cara, eu tava com saudade de gravar, saudade de editar, saudade de ficar, deixar a noite toda renderizando o vídeo, saudade de pedir thumb pro thumb maker Cara, mas foi muito difícil essa semana pra eu gravar, eu tive muitos imprevistos, como eu disse pra vocês, a minha internet também não colaborou Aí, a professora de estudos sociais marcou 57 provas, 57 trabalhos, então, cara, não rolou, galera, não rolou de jeito nenhum É, vocês sabem que eu priorizo muito meu colégio, né, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ui, caramba, será que eu faço esse pulo? Não, 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 melhor não, calma, ui, cara, caramba Beleza, consegui, consegui pular, caraca, calma, caraca, tá dando umas lagadinhas tensas aqui, calma, cuidado com aquele cara lá Beleza, tranquilo, galera, tamo no meio, vamos tentar pegar uma espada boa e dar o fora daqui, vamos ver aqui, não tem nada bom Beleza, aqui, 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 nada, nada bom, corre, multi, corre pra cima, rápido, antes que venha a cara, acho que tá de boa Vamos lá, galera, eu vou subir aqui Tranquilo, pessoal, agora a gente tenta pegar esses dois baús aqui e ver se, opa, sim, moleque Aí, eu gosto, vamos lá, vamos vir por aqui, pegar esse daqui e esse daqui também, bem lindo, linda, galera, linda Agora a gente tá full diamante, não temos arco, não temos nada, só tamo full diamante mesmo E ali tem um cara, galera, e ali tem um cara que se matou, tá ligado? O moleque se matou, beleza Vamos vir aqui e ver se a gente consegue encontrar mais alguns caras pra gente jogar Ender Pro e tentar matá-los É, eu precisava de muito de um, ai, meu Deus do céu, que susto do caramba Que eu levei agora, que susto, meu Deus Ai, Senhor, ai, ai, galera Galera, eu vou morrer, na moral, vamos lá Calma, vamos na calma, na tranquilidade, a gente vai conseguir Ó, vou ensinar pra vocês uma lição de vida aqui Que quem não arrisca, não petisca Então, o plano é a gente arriscar mesmo Vamos vir por aqui e ver se a gente consegue encontrar mais caras E arriscar nossa vida tão linda a favor da vitória Nossa, que bonito Essa, não, essa foi muito múltiplo, é, na moral Calma aí, ui, calma aí Cadê? Vamos vir por aqui Super de boa Agora, vamos com calma E vamos dar uma olhadinha lá naquele outro lado que eu achei Ali o cara, meu Deus do céu Ovo, ovada, 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 ovada Acerta Joga o ovo na cara Nossa, nossa, linda Nossa Senhora Cara, eu Nossa, se eu matasse aquele cara Nossa, eu parava de jogar Minecraft, eu acho Meu Deus Ia ser muito lindo, na moral Calma aí, vamos na calma Que eu não quero cair de novo que nem aquela hora Beleza, vamos na tranquilidade Na paz E aí a gente já tenta matar dois carinhas ali Eu vou fazer o seguinte, ó A gente já chega assim, no combo Mata um Agora o outro vai vir Matei Nossa, quase Calma Calma, galera Calma Eu sabia que ele tinha um boneco Vamos ver Quero fazer ele recuar um pouquinho Beleza Calma, galera Calma Ele matou o próprio boneco de neve Calma aí Eu preciso tocar alguma coisa nele Poison, tá bom Bom, ele tem bolinha de neve Isso eu já percebi, moleque Calma aí Toma Toma Beleza Boa Poison matamos Boa, galera Linda kill Linda kill Beleza Agora que a gente tem mais Soltou um carinha só pra gente conseguir A vitória Então vamos lá, galera Eu já arreciei ele Ele tá ali no meio Eu vou deixar eu ver só se eu consigo pegar alguma coisa Na ilha desse cara Principalmente um arco GG, galera Power Peguei Peguei o que eu queria Agora Não tem pra ninguém mais Agora a gente vai ganhar isso daqui Sem 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 zoeira Vamos lá, galera Vamos vir por aqui Vamos já atacar aquele cara Que eu não tô pra brincadeira hoje Vamos lá, pessoal Vamos vir por aqui Aí a gente já vem E caraca Caraca Boa, boa Conseguimos vir pro meio aqui de boa Deixa eu pegar um arco Já deixar por aqui Ó o cara ali, ó O cara ali, ó Calma aí Ele quer tentar jogar bolinha de neve Bem esperto, inclusive Beleza Vamos vir com calma Tranquilo É O plano vai ser o seguinte Vamos enganar o cara Dizendo que a gente tá Subindo Calma aí Calma, deixa eu me dar Deixa eu me dar Tive uma ideia Eu acho Calma aí Calma aí, galera Calma aí Calma aí Vai ser bem arriscado, véi Pra Mas de boa Vai ser muito arriscado Inclusive Beleza Consegui, consegui Consegui o que eu queria Vamos lá, galera Vamos pra cima dele Matamos G G Galera De primeira A gente conseguiu Quatro Não, três wins E uma quase win Cara Meu Deus Na moral Que vídeo épico Eu espero muito que vocês tenham gostado E lembrando que se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like favorito Né Se vocês gostaram desse vídeo E também não se esqueçam de Ver minhas redes sociais Que estão na descrição Isso inclui o Twitter O Snapchat E também o Instagram Beleza E é mais ou menos isso, galera Eu queria agradecer Pra vocês Pelos 45 mil inscritos Que a gente chegou Ou que tá quase chegando Enfim E pedir desculpa Realmente Pelo imprevisto De ficar sem vídeo Todo esse tempo De verdade Eu vou tentar Esse fim de semana Gravar muito, muito, muito Pra não acontecer mais isso, né E é isso, pessoal Muito obrigada mesmo Um grande abraço Até a próxima Falou Tchau